O homem foi preso pela equipe do SIG, olha só gente, após comprar equipamentos médicos furtados no valor de R$ 17 mil. O que o cara quer comprar equipamento furtado? Meu Deus do céu! Rodrigo, conta pra gente, vai! Mais uma bela atuação da SIG aqui de Três Lagoas. Eu converso agora com o delegado titular aqui da SIG, o delegado Ricardo Cavanha. Doutor, conta pra gente como é que se deu essa ação. Ocorreu um furto na noite de terça-feira, na cidade de Campo Grande, onde indivíduos arrebentaram o vidro de um carro e subtraíram do seu interior diversos objetos. Dentre eles havia um equipamento médico de alto valor e outros objetos eletrônicos. Nós recebemos informações de que possivelmente esses indivíduos com os objetos poderiam estar aqui na cidade de Três Lagoas. Imediatamente acionamos as equipes e procedemos às diligências necessárias e conseguimos chegar a uma informação de que possivelmente eles estariam hospedados em um hotel aqui da cidade. Fomos até esse hotel, procedemos ali às investigações e conseguimos identificar qual o quarto em que eles estavam. Fomos até lá e após indagarmos sobre esses equipamentos, negaram que estavam em posse deles, pedimos para que concedesse permissão para vistoriar o veículo que eles ocupavam. Dentro do veículo encontramos então as duas partes desses objetos, o aparelho médico e um outro equipamento eletrônico de alto valor também. O restante da mercadoria, o indivíduo preso acabou afirmando que estaria sim com esse outro objeto que era o notebook e estaria na cidade de Campo Grande. E falou que havia adquirido todos esses objetos avaliados em quase R$ 17 mil, pelo valor de R$ 100 de um usuário de drogas na Vila Inhaná, lá em Campo Grande. Ele indicou aonde estaria esse notebook, através de apoio da equipe da DENAR, lá de Campo Grande, foi procedida a diligência até o local onde estava o notebook e acabou recuperando esse objeto também que estava em posse de uma mulher. Ela foi conduzida à sede da DENAR e lá foi também devidamente autuada pela DENAR lá em Campo Grande. Ele foi autuado em flagrante aqui, pelo crime de receptação, foi arbitrado à fiança, obedecendo os dispositivos legais e após o pagamento da fiança, exame de corpo de delito e as devidas providências do alto de prisão em flagrante, ele foi colocado em liberdade. É importante a gente ressaltar nesse caso a integração entre as polícias da capital e do interior trabalhando aí e um belo resultado. Sim, o resultado é sempre positivo. Quando há cooperação entre unidades de força de segurança, o resultado é sempre positivo. Seja quando há entre unidades da Polícia Civil, como foi o caso de hoje, a DENAR, a DELEAR, são parceiras fixas nossas, o GARRA, são equipes que sempre estão prestando apoio a gente. Mas também quando há integração entre unidades extintas, como Polícia Militar e Polícia Civil, quem ganha com isso não são nem as forças de segurança, mas sim a população de bem do município. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações e vale ressaltar que a população também pode colaborar e a população também pode fazer a sua denúncia, entrar em contato com as polícias, para assim também auxiliar no trabalho que vem sendo prestado em Três Lagoas. Volto com você ao estúdio.